Fala galera, mais um vídeo do canal, reino brilhante falando hoje, trazendo pra vocês Naruto Online E uma coisa aí que eu já falei que eu ia fazer né, que é vender minha conta galera Sim, eu vou vender minha conta, eu vou explicar porque, é uma forma de até me aproximar de vocês Porque o que acontece? A rotina de Naruto é uma rotina enjoativa Você faz sempre as mesmas coisas, você faz sobrevivência todo dia, você faz arena todo dia Você faz as coisas tudo no horário, a batalha do sábio sempre no mesmo horário, o torneio no mesmo horário, guerra no mesmo horário E isso faz o jogo te deixar preso né, muita gente joga pelo jogo sem uma prisão, não porque realmente quer Então tem muita gente parando, aqueles que vão parar vendem a conta Aqueles que param de jogar, eu venho em sorteio né, apesar de não estar tendo sorteio no canal, mas vai ter É só esperar alguém então, alguém que tá vendo o vídeo aí, quem quiser sortear a sua conta e eu venho aqui e faço sorteio que eu tô precisando E galera, não esquece de deixar o like aí, divulgar, se inscrever, beleza? Então o que acontece? Por que que eu vou vender minha conta? Até pra ser uma forma de aproximar você, porque o que acontece? O Naruto é uma prisão né, que você tem que fazer sempre as mesmas coisas e tal, tal, tal Então é uma coisa que enjoa E eu quero fazer, eu vou jogar em outra conta, eu não vou parar de jogar no Naruto né, eu não vou parar Eu vou jogar nessa conta aqui, como eu falei, com Madara, aqui na Arara 454, serve, é a conta do inscrito E óbvio, ele cachou pra caralho, eu vou cachar? Não, ele que vai cachar, então eu não sou eu que vou cachar O que importa é eu não cachar, enfim Então eu vou jogar nessa conta aqui E a minha missão de jogar nessa conta aqui é deixar essa conta umas das mais fortes do jogo Sim, que audácia Mas eu vou deixar essa conta aqui uma das mais fortes do jogo E tentar né, vou deixar essa conta aqui bem forte Porque o cash que ele gastou aqui, ele gastou muito cash nessa conta E obviamente se fosse eu gastando, a conta estaria mais forte Ele não segurou né cara, ele poderia tá melhor né, segurando e tal E batendo em todo mundo mais abaixo, ainda mais com Madara e tal Eu não sei como é que é a BDS dele, mas eu vou gravar as BDS também aqui Então eu só vou começar a gravar nessa conta aqui quando eu vender a minha, beleza? Então o que acontece, eu quero fazer batalha dos sábios de cada serve, tá? Jogando na conta de vocês, pra galera ver como é que é cada batalha dos sábios de cada serve Porque tem muita gente que pega no meu pé né, sobre a batalha dos sábios Sendo que agora eu tô perdendo batalha dos sábios, já tem um tempo já E eu já expliquei que eu perco porque eu não upo Porque se eu for pro level 80, eu vou bater em grande maioria do meu serve Ah, mas por que você não upa? Então, porque eu mantenho meu torneio, eu mantenho ganhando patife Eu consigo eliminar os NPC fáceis, duelos de laços Quando eu vou com alguém mais forte que eu, mesmo atacando o primeiro Porque vocês sabem que o meu primeiro ataque aqui é de cash, né? Apesar da minha conta ser total free É um, os atributos do meu chisui que são atributos de cash, mano Eu vou, já já vou comparar Então, às vezes eu tô jogando com um cara que é mais forte que eu Só que eu ataco primeiro que ele Ou seja, eu ataco primeiro do laços, tá? No caso dupla Eu venho, ataco primeiro, faço todo mundo pular E o que tem mais força vai lá e machuca Fora que na arena eu sou sábios, tá galera? Aqui ó Vou mostrar pra vocês Eu não tive dificuldade nenhuma de pegar sábios aqui Nessa nova arena Na última arena Nessa arena aqui Eu consegui pegar sábios no último mês, ainda bem Então aqui eu nem joguei esse mês, tá? Então, galera, eu tô vendendo a minha conta aqui Vou mostrar os atributos e tal E quem quiser comprar Me chama no link do Facebook Vai estar na descrição Beleza? Se não as ferramentas são essas aqui, tá? Obviamente Quem pegar essa conta Quem comprar e caixar Vai ficar pica pra caralho Só não pode upar Então segura que vai quebrar Quase a maioria da batalha Se caixar, mano Nessa conta aqui Se caixar A BDS é sua Beleza? Que o primeiro ataque dessa conta aqui É quase o maior que de todo mundo Os que atacam primeiro na minha BDS são cash Então se caixar aqui, fodeu Mas enfim Então aqui são as ferramentas, tá? Os atributos aqui De cada um Beleza? Aqui eu itachi, pá E por que que eu falo Que eu não... É... Porque se eu for pro level 80 Eu vou matar todo mundo Vou te dar um... Eu já mostrei, né? Em vídeo meu Explicando É... Qual a diferença de forças De cada um tem, né? E a grande maioria Tem força por causa do level Que aumenta bastante coisa A ferramenta Deixa eu mostrar aqui A ferramenta aqui Cadê? E esse equipamento aqui Fortalecer Quando você transforma ela de cor Aumenta muito a tributo Isso que faz Aqueles que tem level alto Ganhar Ter muita vida Ter muito ataque Porque se eu for botar aqui A tributo Vou te dar um exemplo Deixa eu ver aqui Um level alto aqui Esse aqui é cash Eu vou comparar com cash Que é maluquice Vamos ver o Keiko aqui, tá? Não sei se ele é cash Mas enfim Deixa eu ver quem tá Em primeiro movimento Primeiro movimento dele Minato, beleza? Então vamos lá Ó, presta atenção O que importa É o que tá aqui, tá? Não o que tá aqui Porque o que tá aqui O básico São coisas de levels, tá? O level aqui Que faz ele ter isso tudo, tá? É por causa do level dele Da ferramenta dele Que faz ele ter esse atributo O que importa é aqui, tá? O que importa são esses aqui Então vocês tão vendo Ele tem 162k Level 104 E os atributos 11k, 11k e 10k, beleza? Agora eu vou vir no meu Shisui aqui Eu botei ele no primeiro movimento Que tava o Minato lá E olha lá 14k, 12k e 13k Com o controle maior também Cês tão entendendo? A diferença O que faz eu perder Na minha batalha dos sábios É o level Não é porque eu tô fraco Se eu botar no level 80 aqui Eu vou massacrar meu BDS, entendeu? Mas enfim Vamos continuar aqui Então vamos ver aqui os ninjas, beleza? A quem quiser comprar É importante que vocês divulguem Deixa o like aí Porque mais rápido Pra vender a conta É melhor que eu venho E vocês Vocês gostam de babar ovo de cash, né? Vocês gostam de ver cash Porque vocês tão sempre reclamando Na minha conta Da minha comp Que é sempre o Shisui É sempre os mesmos ninjas Então tá aqui uma conta Pra vocês pagar pau Que tem ninja pra caralho Tem todos os ninjas do jogo Eu acho Então vai ser até melhor Pra vocês Fora que Eu vendendo minha conta Ele vai jogar, né? Eu só vou entrar nessa conta aqui Pra gravar E pra fazer Ela ficar forte Só pra isso que eu vou entrar Nessa conta O que interessa mesmo É eu gravar Na conta de vocês A batalha de sábios De cada serve Pra galera ter uma noção Ninguém fez isso no YouTube Até agora Quer gravar BDS Em cada serve Torneio também E talvez eu faça Um vídeo analisando conta Beleza? Mas só conta free O cara que tá pagando A obrigação dele é ser forte Então não vale a pena Eu analisar De quem é cash Porque cash tá pagando Então é a obrigação Do cara que tá caixando ser forte Agora o free não Free não caixa Você sabe que eu sou do povão, né galera? Eu sou do povão Então Eu vou pegando a conta De cada um aí E analisando Se vocês quiserem Comentem aí, beleza? Eu não vou fazer isso Se vocês não quiserem Então Quem quiser que eu pegue conta Mas também não vai me dar Uma conta zoada, né cara? Porra 20k no level 50 20k no level 60 Dá uma conta Mais ou menos maneira Pra eu poder analisar Porque, pô Que adianta eu pegar Uma conta level 20 E analisar Não tem muita lógica Vocês tem que ver Meu lado também Então eu vou pegar Uma conta aí de vocês Mais ou menos boa Boa, normal Foda O que for E eu vou fazer Análise jogando Até É bom que vai ter Até mais vídeo Vou ficar mais próximo De vocês Vocês vão ficar mais próximos De mim Beleza? Então vamos voltar aqui Então os ninjas São esses aqui Tá, galera? Os ninjas estão aí Danzo Deva Tá Naruto aqui Kushimaru Zabuz O caralho Hashirama Cadê o Hashirama? Tá aqui Tá E os ninjas E os ninjas O Hashirama O Hashirama é 30 Se caixar Vai dar um upgrade Monstro Nessa conta aqui Então 58 Aqui O Aí Mifunen tá quase Também Fica no Amaro O Itachi O Itachi O Itachi Eu já deveria ter usado Porque muitas vezes Eu raspei Eu fiz a raspadinha Do Itachi Porém Eu esqueci de pegar O ponto Eu esqueci de pegar O ponto No Itachi Porque eu já gastei Muito ponto Naquela raspadinha Do Itachi Porque eu pegava Amuleto O pacote de amuleto É caro É 1k Então dava bastante ponto Mas eu dei mole Enfim Aqui o Xeno Tô quase recrutando Tô com 67 Quando pegar ela Também Vai quebrar na BDS E é isso galera Vamos ver aqui Os atributos Que é o que interessa Pra vocês terem noção Se Se caixar Nessa conta Que fodeu Aqui Só de você deixar Isso tudo Só de você deixar Essas ferramentas Vermelhas Aqui Já vai dar uma força No caralho Tá Então vamos lá Magatama Magatama Aqui do Shisui Lembrando que eu não estaco Tá Eu não estaco Então tá aí Ó Vamos ver se isso aqui Vai pro 7 Não Quem dera Então aqui tá 6 e 7 1 7 O resto tudo 6 Vamos ver aqui Do Itachi Segura o movimento 6 Tudo 6 também 6 6 6 Aqui do Lâmina Terceiro movimento 6 6 Tudo 6 Tudo 6 E aqui do Iruka Já tem uma coisa Zoadinha 6 6 6 5 5 na última Aqui Deixa eu botar Aqui pra farmar E 5 Quase Eu vou pro 6 Refino Vamos lá Aqui o refino Tá 9 Refino Tá 10 O resto Tudo 9 Esse é no primeiro movimento O Itachi O Itachi Aqui 8 Tudo 8 Tudo 8 Também O Itachi Tudo 8 Terceiro movimento Aqui é 7 Tudo 7 Também Que eu não farmei Posso farmar Mas não vou farmar Não Porque eu quero Botar as ferramentas Do Itachi Do 8 Pro 10 Já que eu não fiz Isso No primeiro movimento Que é o Shisui Então eu vou fazer No segundo movimento E botar na ferramenta Do Shisui Então tá tudo 7 Tá galera O polimento aqui O polimento aqui Já é bom Amarelo Tudo amarelo Primeiro ataque É sempre amarelo Amarelo Tem um aqui De 99% Outro aqui De 99% Então meu primeiro ataque No polimento Tá maneirinho Agora o crítico Aqui no Itachi Tá zoado Mas tem um amarelo Aqui de crítico Amarelo Roxo Zoado Amarelinho ali E aqui tá zoado Beleza Agora vamos no lâmina Terceiro movimento Tá zoado Tem um amarelinho Embaixo Amarelinho ali Amarelinho aqui E agora no Iruka Oh caralho O Iruka aqui Tá zoado O Iruka tá zoado Até o último movimento O último movimento Eu nem mexo muito Mas enfim Aqui as pedras Que é o que eu gosto muito Então as pedras aqui São full 10 Essa aqui No próximo evento Talvez eu consiga Botar full 10 Aqui Quase full 10 Quase full 10 Quase full 10 No Shisui Tem uns 10 e 9 E aqui Vamos aqui no Itachi Itachi tá 7 8 8 8 8 8 8 Aqui o lâmina Terceiro movimento 6 7 7 7 7 E 7 O Iruka aqui 6 6 6 E 6 Beleza E o amuleto Aqui o amuleto Eu não farmo tanto não Eu fui farmar o amuleto tarde Então aqui tá 7 6 6 E 6 Isso no primeiro movimento Agora no Itachi 6 5 5 5 Tá quase o pano do Itachi Então aqui pulamos No terceiro movimento 4 4 Tudo 4 eu acho 3 Eu tenho um 3 aqui Um 4 Cadê o Iruka 4 4 3 3 3 Galera E aqui invocação Vai Invocação As invocações Eu tenho todas as amarelas Eu só não tenho o Kirin Essas aqui são invocações Pra farmar De evento O Kirin eu não tenho não Mas não vai demorar pra vir Eu peguei o Rei do Inferno No baú Enfim Aqui são as práticas e tal A ver a prática que eu uso É o Tubarão Não Tubarão aqui Então Aqui tá quase fechando Contrato não Runa Runa que é Quase full 10 Só falta isso aqui Pra farmar O resto 6 E aqui 6 também Algumas 7 Aqui o que? Isso aqui não tem nada a ver Agora vamos ver aqui Os artefatos Eu acho que o artefato Eu acho que não precisa mostrar não O artefato Ele tá quase no máximo Cadê? Elevar aqui Olha o artefato aqui Deixa eu ver o que Tá em primeiro É esse aqui não Cadê? É esse 3.000 aqui Esse aqui tá Level 13 Level 14 Level 14 Dos outros Está Esse aqui Calma aí Esse aqui É o segundo movimento Esse aqui tá 5 6 6 Eu acho que o artefato Não vale tanto a pena Mostrar não Enfim Vamos aqui Os portões Os portões Eu não tenho todos os portões Abertos Tá Abrindo aqui Vai ganhar mais força Mais atributo E tal Beleza? E aqui É uma parte importante Que eu queria fazer Então vamos lá Aqui eu tô level 9 9 e 9 Beleza? Aqui o cato do sapo É aí que entra o cash Tá? O cara que comprar essa conta Se caixar aqui Lembrando que eu tô no cenário 1 Lembrando que pra farmar Eu acho que é capa essa porra Essa folha aí É 1 1 Pra upar uma parada Então vai ganhar muita força Se caixar Porque tem aquela parada Da compensação do Fukanamaru Que dá Essa folha E vai ganhar muita força Nessa brincadeira aí Se caixar Óbvio Vamos ver aqui A veste Eu nem farmei veste mais Porque chega um período Que ela fica cara E não vale tanto a pena farmar Então tá level 7 As vestes São essas aqui Cadê? Acho que eu tenho São essas aqui Veste isso aqui de guerra Beleza? Fecha também Farmei tarde É um monte Veste Ajuda Ajuda eu não acho Que não é tão interessante Mostrar Mas enfim Saltar Então as ajudas estão aqui Ajuda aqui Nível de ajuda 2 Nem mexo nisso aqui No nível de ajuda Fortalecimento Tem um Naruto ali Tem um posso farmar aqui E tal 5 Chakras Eu nunca gastei Porque eu acho Que não vale a pena Só com o evento Mas mesmo assim Vem a poção A poção Ela é prioridade E tal E aqui vamos Pra poção Por último A poção Tá aqui Já tá nível 5 Nível de ajuda 5 Beleza? E Veste Ajuda Eu acho que só que acabou Não tem mais nada Pra mostrar É Eu acho que não tem nada Pra mostrar Então galera Comprar essa conta O torneio é garantido A BDS é garantida Se você caixar Ou se o papo leva 80 E é isso Quem quiser comprar Vem no Facebook Na descrição E eu falo o valor E vocês decidem Se vão comprar Ou não E o próximo vídeo Eu vou fazer Lembra que vou fazer As paradas de BDS Analisando conta Só quando eu vender A conta E eu vou começar A fazer BDS também As paradas nessa conta Aqui Quando eu vender A minha Então é interessante Pra quem quer comprar Compra logo Pra eu poder gravar Nessa conta aqui Fazer as paradas Fazer as paradas Com os inscritos também E é isso Eu vou fazer Um vídeo de dicas Em gerais Todas as dicas Do jogo Em um vídeo só Beleza Então galera Não esquece de deixar o like Se inscrever aí Beleza E vamos aqui Pro salve Bom Ninguém pediu Salve Salve Abaddon Salve Naruto Renegal Salve Afonso Mas quem É isso Salve RPDNARC Então vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu